TV Passaponte, canal 32, o canal da sua região. Motorista perde o controle do caminhão e provoca acidente na estrada da Cachoeira em Niterói. Rapaz foragido é preso durante a operação no Morro do Cavalão. E uma senhora vítima de maus tratos vai parar no hospital por falta de cuidados. O Passaponte Notícias de hoje começa agora. Acabou o carnaval, acabou também a folia. E o ano começa com prestação de contas à Receita Federal. O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2015 acaba de ser aberto. O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda começa neste dia 2 de março e vai até o dia 30 de abril. Este ano, cerca de 27 milhões de contribuintes devem prestar contas ao fisco. E quem atrasar a entrega pagará multa de 1 a 20% ao mês. Estão obrigados a declarar quem tiver rendimentos superiores a R$ 26 mil, rendimentos isentos ou tiver recebido ganho de capital em qualquer mês. Para facilitar o preenchimento da Declaração, um passo a passo está disponível no site da Receita Federal. Laila Fateixa para o Passaponte Notícias. Mas a Receita Federal admitiu que está enfrentando problemas nesse início de entrega das declarações. O motivo é o alto número de contribuintes que estão acessando a página para fazer o download do programa do Imposto de Renda. Segundo a Receita, o problema já está sendo resolvido. As pessoas que entregarem a declaração primeiro terão prioridade para receber a restituição. O mesmo vale para quem tem mais de 60 anos, contribuintes com deficiência física ou mental e portadores de doenças graves. Mais de 27 milhões de contribuintes devem prestar contas ao fisco. Falta pouco para o início do primeiro Salão Municipal do Livro de São Gonçalo. Na reta final dos preparativos, três grandes nomes já confirmaram presença no evento. Os escritores Zuenir Ventura e Afonso Romano de Santana e o cartunista Maurício de Souza. A abertura será no dia 10 de março e contará com a participação da escritora Talita Rebouças, um ícone da literatura infantil juvenil. Na programação, palestras, oficinas e debates para alunos da rede municipal e estadual, professores e, claro, a população em geral. A entrada é gratuita. O primeiro Salão Municipal do Livro vai ser realizado na I9, no bairro Camarão, no dia 10 ao dia 12 de março, quando é comemorado o Dia Municipal de Incentivo à Leitura. A ideia é promover a leitura e despertar o interesse das crianças pelos livros. Se cada aluno ler pelo menos dois livros por ano, já está de bom tamanho para começar. Funcionários de um posto dos Correios no Colubandê, em São Gonçalo, fizeram uma paralisação para protestar sobre falta de segurança na hora de fazer as entregas. A população que espera pelas encomendas precisou ir buscar pessoalmente os produtos. Os funcionários da Central de Entregas dos Correios no Colubandê cruzaram os braços nesta segunda-feira, segundo eles, devido aos constantes assaltos que estão sofrendo enquanto realizam suas entregas. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Rio de Janeiro, um funcionário do posto é assaltado por dia. E por conta disso, foi realizada uma paralisação com ameaça de greve para exigir da empresa melhores condições de trabalho. Já os Correios alegam que por se tratar de assunto relacionado à segurança, não divulgam estatísticas ou detalhes das ações preventivas, mas admitem que parte de Alcântara e de outros bairros de São Gonçalo estão com esta classificação para evitar que encomendas sejam roubadas e garantir a segurança dos trabalhadores e clientes. De acordo com os Correios, durante o período de restrição, os destinatários recebem um comunicado para buscar a sua encomenda em uma unidade mais próxima de seu endereço. Então o senhor teve que vir até o Correio para buscar seu produto? Tivemos que vir até aqui para buscar o produto, porque eles não levam o produto na nossa casa, porque dizem que São Gonçalo é área de risco. São Gonçalo, Icaraí, Copacabana, Ipanema, todo canto é área de risco. Você paga, paga o produto e eles não levam na sua casa. Você vem para cá para poder pegar o produto, eles dizem que não está aqui, mandam para outra agência. Chega lá, não está lá, mandam vir para cá de volta. Chega aqui, eles acham o produto. Olha a fila que está aí, falta de vergonha na cara. E a gente está aí nessa, tem que ficar esperando, passando por esse constrangimento aí. Como é área de risco, muito mais área de risco é aqui. Vem um bandido, passa aqui e assalta a gente com o produto na mão. Então quer dizer que, pelo menos agora, o senhor já veio aqui e pegou o produto, agora o senhor vai para casa, é isso? Não, não, não vou para casa não, vou para o outro posto. Porque o produto que deveria estar nessa agência aqui está na outra lá. Provavelmente pelo horário, a gente vai chegar lá e encontrar fechado, para ter que voltar no outro dia, enfrentar mais três, quatro horas na fila aí, para poder apanhar o produto de novo. Ainda na parte da manhã, um representante dos Correios fez uma reunião com os funcionários e a hipótese de greve foi descartada. Será criada uma comissão para discutir as questões de segurança e das condições de trabalho da unidade. Mas a reunião ainda não tem data definida. Mesmo depois da decisão de não se manter a greve, o serviço ainda parece estar longe de ser normalizado. Agora já passam das quatro e meia da tarde e ainda tem fila aqui na frente do posto do Correio. E em casos mais graves, teve gente que veio até aqui para buscar remédio para tratamento de câncer. Seu Isolar, o que o senhor veio buscar aqui no Correio? Vim buscar remédio de câncer da minha esposa. E também não entregaram? Não entregaram até hoje. Seu Isolar, fala a idade do senhor para a gente. 75. 75 anos e o senhor vai ficar aqui na fila, no sol, sem fila preferencial? Sem fila preferencial. E vai dar para aguentar aqui no sol? Com certeza, tem que dar, né? Quem precisa, né? A seguir, você acompanha o caso da senhora vítima de maus tratos que foi parar no pronto-socorro por falta de cuidados da família. Em instantes. Você não sabe quanto eu caminhei Vou chegar até aqui Percorri milhas e milhas Antes de dormir Eu não concilei Os mais belos montes Eu escalei Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania Vamos lá. Um caso triste, mas que infelizmente representa a falta de carinho com os idosos. Uma filha deixa a própria mãe que precisa de cuidados especiais sem atenção devida. Esse caso que você acompanha a partir de agora aconteceu aqui bem pertinho em São Gonçalo. No dia 28 de janeiro, policiais do 7º Batalhão foram acionados a comparecerem à Rua General Horta, no bairro Boaçu, em São Gonçalo. Um dos funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, não viu outra alternativa a não ser chamar a polícia. Os PMs ficaram perplexos com o cenário que encontraram ao chegar ao local. A maneira como Isolina de Souza Dias, de 50 anos, foi encontrada, pode ser vista em um dos vídeos realizados por um dos socorristas. Portadora de diabetes e hipertensão, a vítima disse que está sem poder andar há sete meses. Um dos socorristas perguntou à dona Isolina o porquê dela estar naquelas condições e ela contou sobre o descaso da própria filha. Daniele Maria de Souza Dias, de 34 anos, mora na casa de cima. E a delegada responsável pelo caso conversou na manhã desta segunda-feira com exclusividade com a nossa equipe. Doutora, fala pra gente como é que vocês conseguiram chegar até a dona Isolina na situação que ela se encontrava. A ocorrência foi apresentada pelos socorristas do SAMU, juntamente com os policiais militares do 7º Batalhão. O SAMU foi acionado por vizinhos para atender uma ocorrência aparentemente de desnutrição. Chegando ao local, se depararam com um ambiente de degradação. Tudo muito sujo, lixo orgânico espalhado pela residência, fraldas descartáveis espalhadas pela residência. A princípio, inclusive, eles narram que quando chegaram, pensaram que a senhora estava morta, porque ela estava coberta com um lençol branco. Foi quando tiraram o lençol, constataram que a senhora estava lúcida, que a senhora estava orientada, historiava os fatos com segurança. E narrou que vinha sendo maltratada pela sua filha, que havia um descaso por parte de sua filha. Chegando lá, a filha se apresentou. A filha apareceu no local, a senhora Daniele, e se disse responsável pela mãe. Se declarou responsável pelos cuidados da mãe. A última refeição, parece que teria sido dada pela filha, teria sido um miojo há dois dias atrás. Em um momento, a filha pensou em levar a mãe para sua casa. O que ela alegou com relação aos cuidados da mãe? Ela alegou que não tinha tempo para cuidar, porque a mãe também era muito teimosa, a mãe era chata, teimosa. Ela queria sempre colocar a culpa na mãe e se vitimizar, como a coitadinha da história. A Daniele é mãe de duas crianças. E agora, com a prisão da Daniele, como é que essas crianças vão ser encaminhadas para o Conselho Tutelar? Quem vai cuidar dessas crianças? Acredito que a Daniele possui outros parentes que assumiram a responsabilidade pelo cuidado das crianças. E qual era o estado das crianças ao chegarem no local? As crianças, a princípio, que foi noticiado, elas estavam em bom estado de nutrição, bem cuidadas, mas estavam sozinhas, sem a mãe. Não sei se estavam sob o cuidado de outros parentes, isso não ficou muito bem esclarecido. A prisão preventiva da Daniele, então, foi decretada quando? Bem, foi feito flagrante. A Daniele, ela vai responder por tentativa de homicídio. Ela tinha o dever de agir para impedir aquele resultado. Então, a omissão dela é considerada penalmente relevante. Há quanto tempo a dona Isolina disse para a senhora, há quanto tempo que ela vem sendo maltratada, vem sofrendo desculpa, até porque a própria filha alegou que ela pesava mais de 250 quilos, né? Sim, sim. Ela não especificou o tempo em que ela estava naquela situação. Mas o próprio estado de abandono do local, ela sugeria que aquela situação vinha se arrastando por um longo tempo. É uma situação até complicada, que muita gente gostaria de ter um pai e a mãe por perto, e os que têm não ajudam, não cuidam, não é mesmo? Pois é, uma situação que causou muita comoção, não só por parte da Polícia Militar, mas também entre todos aqui da delegacia. O caso foi apresentado nos causou muita tristeza e muita indignação. Não havia defesa para aquele tipo de situação. Nada que aquela menina me falasse poderia reverter a situação dela. A situação ali era muito degradante, gerou muita comoção. O descaso que uma mãe, que uma filha tinha com a mãe. A Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo informou que a paciente, dona Isolina, está estável. A senhora chegou na unidade desnutrida, desidratada e com várias infecções decorrentes dos maus-tratos. Não há previsão de alta. E também em São Gonçalo, um confronto entre policiais do 7º Batalhão e traficantes terminou em morte na comunidade da Portelinha, no Boaçu. Guilherme dos Santos Oliveira, o GH, e Carlos Eduardo Sodré, o TINEM, foram presos com uma pistola calibre .380, 156 trouxinhas de maconha e um radiotransmissor. Outro traficante, conhecido apenas como LK, acabou morrendo no local. PMs prendem mais um rapaz foragido da justiça, que voltou a se envolver com o tráfico de drogas. Homens do grupamento de ações táticas do 12º Batalhão estiveram na manhã desta segunda-feira no Morro do Cavalão, em São Francisco, Niterói. De acordo com um dos policiais, eles foram até o local para averiguar uma denúncia de que um rapaz identificado como Matheus Carline dos Anjos, de 19 anos, estaria se escondendo na comunidade. Conhecido pelo apelido de Lerdão, Matheus foi detido dentro de casa, no interior da comunidade, e não ofereceu nenhum tipo de resistência. Após ser detido, Lerdão levou os policiais até o local onde as drogas estavam escondidas. Foram apreendidos 171 cápsulas de cocaína, 58 pedras de crack e 37 trouxinhas de maconha. Na 77DP, em Caraí, onde foi realizado o registro da ocorrência, os PMs descobriram que já haviam mandado de prisão temporária contra Matheus, expedido pela 2ª Vara Criminal de Niterói, desde o dia 13 de abril de 2014, há quase um ano. Mais um acidente envolvendo um caminhão na estrada da Cachoeira, em Niterói, deixou o trânsito complicado no Largo da Batalha e também na Zona Sul da cidade, durante a tarde desta segunda-feira. O repórter Jonathan Freire foi até lá para conferir. As imagens que foram feitas pelas câmeras de segurança são impressionantes. O ônibus estava parando no ponto de embarque e desembarque de passageiros. O caminhão, que vinha em alta velocidade, não conseguiu frear e desviou, atingindo um carro que estava estacionado e também esse outro veículo, que estava parado atrás do ônibus. Por pouco, o caminhão não tombou totalmente na via. O acidente só não teve consequências mais graves, pois o motorista desviou para cima da calçada. Repare onde estava o carro do Sr. Armando, que, por sorte, não foi imprensado pelo caminhão contra a traseira do ônibus. Realmente, uma preocupação que eu tenho muito aqui, passar quando vem de Piratininga, é nessa descida. Eu sempre desço em terceira com esse carro e freando, porque essa descida é muito perigosa. E a gente está vendo até a espação dos carros aqui, eles dão uma freada em cima. Então, como você viu, eu vi que o ônibus estava piscando, aquela coisa toda, eu vinha até bem devagar. Se eu andasse um pouquinho mais rápido, talvez eu me safasse. Mas, evidentemente, que eu não vi. Me perguntaram, ah, você viu? Não, eu não vi nada. Estava vendo apenas que eu estava preocupado de vir olhar o ônibus. E, de repente, que eu sentia aquela batida assim, aquela coisa toda, e olhei pelo retrovisor e o vidro todo estilhaçado. A Estrada da Cachoeira tem um vasto histórico de acidentes. Mesmo com a fiscalização eletrônica, os motoristas se arriscam e passam na via em alta velocidade. Esse poste, por exemplo, foi trocado há pouco tempo, também com um acidente envolvendo um caminhão. Em maio do ano passado, um caminhão carregado perdeu o controle e derrubou o poste. O transformador quase atingiu o carregamento de botijões de gás de cozinha. E hoje, o proprietário tem que amargar a destruição de partes de sua oficina e também do seu carro, que ficou bastante destruído. É impossível recuperar o carro nessa idade, nessas condições. Como que eles vão me entregar o meu carro do jeito que ele era? Esse carro é o meu instrumento de trabalho, né? É o que eu venho trabalhar todo dia. Isso está normal aqui. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira e nem a quarta vez. Isso está acontecendo direto. Ainda bem que não morreu ninguém. Mas precisa de tomar as providências disso aqui. Estou aqui na cachoeira já há 20 anos, assistindo a essas tragédias aqui. O motorista do caminhão, que disse não estar autorizado a dar entrevista, disse que perdeu o freio do veículo. E reparem que antes da descida, há um alerta para que se verifiquem os freios. Um representante da Ausco Toalhiro Brasil, a empresa dona do caminhão esteve no local, mas também preferiu não gravar a entrevista. Mas disse que a empresa possui seguro e que vai arcar com todas as despesas. Outra coisa que chamou a atenção é que o ponto de ônibus não possui acostamento e o radar está quase no final da descida. Em nota, a NIT Trans respondeu que a sugestão do recuo para o ponto de ônibus será passada ao setor responsável. Disse também que o radar está em pleno funcionamento. E quanto a mais um radar no local, dependerá de licitação e que vai passar a sugestão à presidência da NIT Trans. A nota também diz que a fiscalização na região é constante, com três agentes, inclusive um com moto, quatro operadores e um supervisor. No próximo bloco, a gente fica sabendo um pouco mais sobre a nova operação que está sendo feita pela Secretaria de Ordem Pública de Niterói para combater irregularidades no comércio da cidade. Eu volto num minuto. Para a pista, vem que aqui é o meu lugar. Na batida, vem adiantar tentar. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. E acho que o meu grande defeito é ser perfeccionista. Tá me tirando, né? Só se for perfeccionista na arte de ser mané. Esse moleque deu tanto migué na faculdade que levou trote no oitavo período porque pensaram que era bicho. Acordava cedo no fim de semana só para ficar mais tempo à toa. Só pode estar de brincadeira com esse papinho de perfeccionista. Essa foi boa. Duas novas linhas de ônibus ligando a região oceânica de Niterói à estação das barcas de Charitas começaram a funcionar nesta segunda-feira. A ideia é trazer mais agilidade para quem precisa atravessar a Baía de Guanabara. A partir desta segunda-feira, os moradores da região oceânica de Niterói estão contando com duas novas linhas de ônibus operando na cidade. O 38B da linha Itaipu-Charitas e o 39B Piratininga-Charitas. A linha 38B sairá da praia de Itaipu. Depois seguirá pela estrada Francisco da Cruz Nunes, passará pela avenida Quintino Bocaiova até chegar à estação Charitas. Essa linha vai atender usuários do catamarã, vindo de Itaipu, Itacoatiara, Engenho do Mato, além do Largo da Batalha. Já a linha 39B sairá da praia de Piratininga e seguirá até a estação hidroviária de Charitas, passando pela estrada Francisco da Cruz Nunes e também a região do Largo da Batalha. A implementação das novas linhas tem como objetivo diminuir o fluxo de passageiros na estação das barcas da Praça Arribóia, que fica no centro de Niterói. Além disso, as linhas servirão de integração para usuários do catamarã Charitas Praça 15. O novo serviço serve de paliativo enquanto a transoceânica não fica pronta. A via vai ligar a região oceânica com Charitas, através de um túnel e vias expressas. A Secretaria de Ordem Pública de Niterói vai começar uma nova ação para fiscalizar irregularidades no comércio da cidade. Denominada de Operação Homem-Aranha, a ação da Secretaria de Ordem Pública começa no próximo dia 3 e vai fiscalizar cerca de 10 mil estabelecimentos comerciais em Niterói. No total, duas equipes com cerca de 10 profissionais da fiscalização de posturas irão se dividir à frente da operação, que inicialmente tem como objetivo orientar os lojistas. Todo o processo deve durar cerca de 30 dias e o resultado será encaminhado para um banco de dados para a realização do balanço oficial. A segunda-feira amanheceu com o céu meio nublado, mas será que vai ter sol nesta terça? Laila Fateixa Olá! O sol vai predominar nesta terça-feira. Acompanhe no mapa como fica o tempo na sua cidade. Niterói tem a previsão de mínima de 23 graus e máxima de 33 graus. Em São Gonçalo, os termômetros podem chegar à mínima de 23 graus e à máxima de 33 graus. Itaboraí tem previsão mínima de 22 graus e máxima de 32 graus. Para Maricá, a mínima esperada é de 23 graus e a máxima de 31 graus. Voltamos ao estúdio. A Prefeitura de Maricá embargou as obras de construção do emissário do Comperge. Moradores de Cassorotiba e Noã denunciaram uma perfuração de onde vazava, pelo menos quatro meses, 30 mil litros de água por hora. Esse volume seria capaz de encher cerca de 1.500 caminhões-pipa. A construtora encarregada da obra estaria também lançando um líquido branco numa propriedade particular, sem a análise exigida por lei. As atividades foram paralisadas por tempo indeterminado. A suspeita é de que as máquinas usadas na perfuração tenham atingido um bolsão de água. No meio dessa crise de abastecimento, ainda tem gente que ajuda a piorar ainda mais a situação. O Jornal São Gonçalo, mais lido aqui da nossa região, traz para você estas manchetes nessa terça-feira. Um morto e um preso durante a ocupação no Complexo do Caramujo. Preso Canela de Vidro, chefe do tráfico na Reta Velha. Polícia prende chefe do tráfico dos Morros do Serrão e Juca Branco. Isso é tudo por hoje. Uma ótima semana para a gente e até a próxima edição do Passaponte Notícias. TV Passaponte. Canal 32, o canal da sua região.